Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff inaugura a unidade de secagem e armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados de Porto Alegre. A nova unidade é moderna e teve um financiamento de R$ 3,4 milhões do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por meio do programa Terra Forte, do INCRA. Também foi financiado para a Cooperativa R$ 1,3 milhão para aquisição de máquinas e mais R$ 1,4 milhão para recondicionamento do Complexo de Irrigação do Canal de Águas Claras, no município de Viamão. Um total de R$ 6,1 milhões investidos. A presidenta Dilma Rousseff conhece, neste momento, as instalações da nova unidade de armazenamento de arroz no Rio Grande do Sul, que deve gerar mais renda à Cooperativa de Assentados. A presidenta Dilma Rousseff está em Eldorado do Sul para participar da abertura da colheita do arroz agroecológico no assentamento Integração Gaúcha, no município de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. A previsão é que sejam colhidos aproximadamente 24 mil toneladas de arroz, num total de comercialização de mais de R$ 19 milhões. Em todo o estado, são cerca de 5 mil hectares plantados sem o uso de agrotóxicos, envolvendo em torno de 500 famílias e 60 grupos de produção. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração da unidade de secagem e armazenagem da Cooperativa Regional dos Assentados de Porto Alegre, no assentamento Lanceiros Negros. A produção de arroz agroecológico na região metropolitana de Porto Alegre integra a plataforma de boas práticas para o desenvolvimento sustentável do Programa de Cooperação Brasil, FAO, e tem recebido investimentos do governo federal em crédito e infraestrutura. Somente na construção da unidade de secagem e armazenagem da cooperativa, no assentamento Lanceiros Negros, foram investidos R$ 3,4 milhões, por meio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, via Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul, o FUNTERRA. A unidade vai beneficiar todos os assentados ligados ao grupo gestor do arroz agroecológico. São mais de 1.300 famílias assentadas em 18 municípios das regiões metropolitana, Vale do Caí, Vale do Taquari, Vale dos Sinos, Litoral, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste do Estado. Entre esses municípios estão Porto Alegre, Santa Margarida do Sul, Nova Santa Rita, TAPES, Viamão, Eldorado do Sul e Charqueadas. Nós estamos acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff à unidade de secagem e armazenagem da cooperativa regional dos assentados de Porto Alegre, no assentamento Lanceiros Negros. Os investimentos nessa unidade foram feitos por meio do programa Terra Forte, do INCRA. O programa moderniza e industrializa assentamentos da reforma agrária, criados ou reconhecidos pelo INCRA. Os beneficiários são famílias regularmente cadastradas no órgão e organizadas em cooperativas ou associações. O programa Terra Forte já investiu R$ 600 milhões provenientes do INCRA e do BNDES. A meta é beneficiar até 70 mil famílias de trabalhadores rurais organizadas em cooperativas ou associações em assentamentos da reforma agrária. A presidenta Dilma Rousseff está no Rio Grande do Sul participando da 12ª abertura da colheita do arroz ecológico em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Esse evento é realizado todos os anos com a participação das famílias assentadas envolvidas na cadeia produtiva. A festividade divulga resultados da reforma agrária e da produção do arroz orgânico. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações de Eldorado do Sul durante a abertura da 12ª colheita do arroz ecológico com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.